Fala pessoal, hoje é o vídeo de hoje a gente vai aprender como instalar o alisar de uma porta Aqui a gente está fazendo uma reforma no apartamento, a gente retirou o alisar Ele estava muito velho, estava com alguns quebrados, então a gente está substituindo por um novo Então a gente vai aprender como é que coloca, eu vou ensinar alguns mais cedidos para vocês Que é sobre a questão de esquadro, porque você colocou o esquadro ali para fazer o corte 45 Que é igual a isso aí que vocês estão vendo aí Às vezes sua porta está um pouquinho fora do esquadro, porque foi assentado assim, infelizmente Aí você, não tem como você cortar ali, é a maneira mais fácil de você fazer esses cortes Sem precisar estar usando esquadro, eu vou passar uma dica para vocês aí Então ok? Espero que vocês gostem E não deixem de se inscrever no canal, desde já, vai lá, põe o dedão lá, se inscreve no canal lá Dá um like no vídeo aí E ao final do vídeo deixe uma sugestão, tá? Nos comentários abaixo Compartilha para estar ajudando as pessoas Vambora no vídeo? Então pessoal, para a gente fazer, colocar essa alisagem, precisar dualizar Uma trena Os quadros Um martelo E os preguinhos sem cabeça, tá? Ele não pode ter a cabeça aqui não Então pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pregar uma alisagem deste no lado Vou pegar o outro do outro Ó, por que que eu estou pregando eles aqui primeiro? Porque eu vou ensinar um macete para vocês Que é sobre a aproposte do lado do 45 Porque às vezes você vê que tem uns que ficam abertos, outros fechados É porque o esquadro aqui da porta, assim ó As laterais com a parte de cima não está batendo esquadro Então quando você corta no ângulo dos 45, quando você pregar Seguindo esse aqui do mar Não vai dar certo Porque se eu estiver um pouquinho fora do nível aqui Ele vai sair fora Então por isso que eu prego as laterais Para depois eu estou fazendo um corte no ensino Tá? Mas é só apontei aqui para não der trabalho Depois se eu precisar tirar ele Entendeu? Eu só apontei um prego em cada lado Para a gente fazer a marcação de cima Vou olhar o lado que eu colocou de cima agora Bom pessoal, eu já coloquei aqui ó Para vocês verem, tá? Agora eu vou mostrar ali pertinho Como é que faz a marcação Para não dar nada de errado E mostrar um detalhe para vocês Que tem gente que assina o alisar de duas formas Eu vou mostrar aqui no cantinho aqui Para vocês entenderem melhor Repara que aqui ó Eu deixei um dentezinho aqui, tá vendo? Questão de milímetros aqui 5 milímetros mais ou menos adequada Tem gente que instala essa aqui no alisar Bem aqui, rente aqui, tá? Tem duas formas de instalar, tá? Dessa forma Tá? E rente aqui nesse pedaço aqui Por que que eu instalo ele afastado? Mas pode instalar ele aqui também na quinta Por esse motivo aqui ó A parte de cá Aonde tem a trovadiça Se você chegar na quinta Você vai precisar cortar No alisar aqui E fazer uma cavinha para ele encaixar Vai atrapalhar a porta abrir Você vai estragar seu alisar Se você precisar tirar e colocar no outro lugar Você não vai conseguir Porque você vai ter que recortar nele Por esse motivo A gente instala ele assim Com essa... Esse recuo aqui Tem gente que gosta de instalar ele na quinta Ou afastado Isso vai depender do profissional que está fazendo aí O instrutor Gostou para vocês Tem duas formas de instalar Para vocês não pensarem que tem coisa errada Ok? Então pessoal Nesse encontro aqui ó O que que eu faço? Eu deixo tudo alinhadinho certinho na quinta Tá? Aqui também o tanto que eu quero Aí Na onde que dá o encontro aqui ó Do alisar Eu vou marcar aqui ó Ou então eu faço um risco aqui Não muito forte Para não ficar suja uma maneira depois Para eu saber aonde que eu vou fazer o meu O meu ano Para mim não errar Porque se O meu O meu marco estiver fora da escola E eu cortar no ângulo de quarenta e cinco Igual que eu não pus aqui ó Vai dar errado Só para vocês terem ideia Tá vendo? A quantidade da folha esclare Cinco milímetros Isso é... Acontece muito Se a gente está mexendo no apartamento Então a gente já pega Está reformando Então não arrancou os contramarcos Então a gente está Continuando com os marcos aqui Então só trocou os alisar Aí por isso que eu estou dando essa dívida para vocês Para vocês não terem nenhum problema aí Então eu faço isso de um lado E do outro a mesma coisa Agora se eu tirar aqui Eu vou mostrar todas essas coisas para fora Então pessoal Eu fiz a marcação Agora eu vou mostrar para vocês Estão vendo? Risco aqui Vocês conseguem ver aqui Aqui Aonde que peguei ali Esse lado aqui É o lado Esse lado aqui É o lado de lá da porta Lá do lado direito Tá? Aí o que a gente vai fazer? Então o meu corte vai iniciar aqui E vai chanfar para cá Então é só fazer isso aqui Colocar o escoado No risco certo onde que está E aí Eu vou fazer o meu corte ali Vai bater com o lugar certinho Lá também está marcado Depois A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado Aqui só para vocês terem uma noção Deu um pouquinho de diferença de milímetros Então isso dá uma diferença na hora de instalar lá Então eu vou cortar aqui Mostrar para vocês aqui Eu estou usando esse aqui Porque todo mundo tem facilidade de estar usando esse aqui Mas você pode estar usando uma máquina de serra De meia esquadrilha também para estar fazendo Eu estou usando esse aqui Porque qualquer um pode pegar e fazer Eu estou usando esse aqui Então a gente vai colocar no lugar para ver aqui pessoal Colocar essa material aqui Vou mostrar outra dica para vocês, tá? Bora lá para a nossa outra dica Vamos ver como você cortou Aí esse pedaço aqui ainda está assim Igual está no vídeo lá Aí você pega só conferir para ver se Você vai bater Mas você já cortou esse aqui do lado do outro Como você viu Se você chegar aqui Se você chegar aqui Coloca ele assim No alinhamento do marco aqui Aí você vem com lápis Marca aqui Marca aqui Está resolvido aí Se o problema é que a pessoa se cortar Agora vamos colocar para ver se bateu, né? Ficou bem certinho Ficou bem certinho Vou mostrar aqui de pertinho para vocês verem também, tá? Aí como é que ficou o corte, ó Tá vendo? Ficou bem certinho Um com o outro, tá? Tem muita gente quando você vê aqui Você vê o corte aqui Está aberto aqui, ó É um negócio mais esquisito Esse aqui não Esse aqui está certinho Aí você só ajusta Dá para perceber no olho, tá vendo? Que esse pedaço aqui está fora do esquadro Aqui o contra-marco fez assim Para cima o marco aqui da porta Então se você tentasse cortar aqui no ângulo de 45 E tentasse encaixar as duas pontas Não ia dar certo Então é isso aí Vou pregar aqui Deixar com o pregadinho E eu mostro para vocês de novo o final aí E aí galera Está instalado Mas antes de eu mostrar como é que ficou Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal aí Deixe seu like, tá? E compartilhe o vídeo para ajudar as pessoas Agora vamos lá ver Que eu vou mostrar os detalhes E também falar um pouquinho sobre o alisado Então pessoal Como eu falei com vocês, ó O marco da porta Ele não estava no esquadro Então eu mostrei duas dicas para vocês Para vocês instalarem da forma correta Está vendo? Ele ficou ali bem certinho Você não vê a diferença do esquadro Porque aí ele ficou bem encaixadinho Está vendo? Aí eu falei também sobre esse detalhe Só revendo para vocês Por que ele ficou Ele está recuado E é para a gente não cortar Na dobradiça ali, ó Fazer um corte aqui Que muita gente faz o corte aqui Não está errado não Mas isso aí é gosto da pessoa Se você quiser colocar aqui, entendeu? Então é isso aí pessoal Se você estiver com alguma outra dúvida É só perguntar E ali, não sei se vocês estão vendo Rodapé de pola estileno A gente está fazendo a instalação aí também Só dou uma parinha aqui para vocês rapidão A gente só cortou aqui Daqui a pouco a gente vai colocar eles no lugar E calafetar Se você tem curiosidade de saber Como instala isso aqui, ó O link desse vídeo Da instalação da rodapé de pola estileno Da forma simples Vai estar aqui na descrição do vídeo É só você clicar lá Beleza? Um abraço aí Falou e até mais pessoal Tchau 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 Tchau